ALEE! Vamos segurar aí, lá vai! Você tá lá, acho que vamos sair, ó! ALEE! Fala! Sinta em diyor! Alfa paz é mais decisivo! OK! ALET GRANDDUAL MAI! Nunca emitty Setembro deiencia, D ни seiszięki solo de lihan51, ALEV AENTE! Amém. 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 Maraming maraming salamat po. Thank you. Mas vamos lá, aí eu vou me dar um sombrio aqui E assim eu vou dar um sombrio aqui Estou aqui na parte de nós E aí, você vai me dar um sombrio aqui Como é que vocês estão? Ok não, vamos... Hoje é um mês que eu faço, quando? É um mês que eu não faço aqui Então, vocês estão aqui? Eu vou fazer isso aqui E aí, eu vou fazer isso aqui Então, ok, eu quero fazer um um abraço para vocês. Ok, vamos lá? Eu pensei que o nosso espaço é maior. Como é? Como precisamos de uma irmã? Mas eu disse-me, os amigos e de todos os amigos. O que você tem volta a Valentine's Day? Quem não tem a Valentine? Amém! Temos que que você está em casa... A mãe é sua mãe! Um filho! É isso, mãe! Você está em casa, mãe! É isso, mãe! Para você ir para todos os homens, para todos os homens, para todos os homens, para os homens. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu não quero receber todos os dias, algumas coisas no chatas, espero que não venha sempre, em conta com a gente para poder ficar com a 6. Então, a gente tem que esperar para a gente? A gente tem que esperar a gente, não é? Eu acho que... Eu espero que não tenha um peso para nós, porque a gente tem de um pouco, porque a gente tem que desfazenado com a gente. 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 É isso aí, tá? Seus me machucar. Seus me machucar. Já? Tá, eu sim. Então, eu não sei. Então, eu não sei. 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 Então, eu não sei. Então, eu não sei. Então, eu não sei. Você tá no fim de mim. O que é? Você está na minha relação? Você é ou não? Ou é? Está bom. Você está no coração. Masroda, meu irmão... Ela é nisso só... O que você acha o que quer dizer? Lhe? 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 Claro, acompanha-lhe? Depois doi o meu irmão, mas não se suar. Masroda. Masroda, ele aro aro para o pessoal. Mas o pessoalmente, Eu acho umave. Eu o botão, mas não me diz. É isso que nós temos aqui. É uma equipe de Donny. É uma equipe de Donny. É isso aí. Vamos voltar. Luiz. E sempre, nós temos um papulso de nós aqui. Obrigado. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. . 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 Obrigado. 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 Obrigado.